Acompanhando a décima edição da Agro Brasília, eu estou agora com o coordenador geral da feira, Ronaldo Triaca. Ronaldo, me conta um pouquinho das expectativas da feira, iniciando porque ela começou com uns 10 anos, tivemos a abertura no primeiro dia da feira com diversas atrações, como é que foi? Foi uma abertura, acho que a melhor de todas as edições, as expectativas são as melhores possíveis e o primeiro dia da feira foi muito bom, a abertura com a presença do governador, de outras personalidades, o presidente da Embrapa, o representante do ICA, que é o Instituto de Cooperação para a Agricultura da América Latina, então assim, diversos embaixadores. Foi um momento único porque estávamos celebrando os 10 anos da Agro Brasília, com o lançamento do livro, inclusive, e também dos 40 anos do pioneísmo aqui, do PADEF, que é a grande porteira de onde tudo começou, o desenvolvimento do agronegócio do centro-oeste e norte do Brasil, praticamente iniciou-se nesse local aqui do Distrito Federal, que vieram famílias do sul do Brasil, principalmente, com know-how na agricultura, e então lançamos esse livro comemorativo, contando a história dessas famílias, inclusive a minha é pioneira também, e então foi um momento único, abrimos a exposição desses 40 anos, e em relação à feira, estamos com uma excelente expectativa, porque o parque está tomado de máquinas e equipamentos, como nunca antes, nas outras eduções, mais expositores, os produtores estão vindo, só pelo público de ontem a gente já percebeu, que teremos um público, provavelmente bateremos recorde de público também esse ano, então assim, as expectativas são as melhores possíveis. Ronaldo, a região do Cerrado é bem produtora, bem importante para o agricultor rural, e aqui na Agrobrasília a gente traz diversos espaços, como maquinário, soluções, agrícolas, também agricultura familiar. O que vocês quiseram ressaltar este ano? Pegando o teu gancho, falando da região do Cerrado, eu gosto sempre de ressaltar que o sucesso da Agrobrasília é o reflexo dessa região do Planalto Central, que por muitos é desconhecida, que é um raio de 300 km ao redor de Brasília, que está concentrada a maior área irrigada sob o pivô central da América Latina, são mais de 230 mil hectares, tudo com altíssima tecnologia, produtores que trabalham na fronteira tecnológica, é, produtores, a região onde estão os produtores mais capitalizados do país, né, e por isso o reflexo, o sucesso dessa feira que só tem 10 anos, né, está entre as grandes feiras do Brasil hoje. Com relação às atrações dentro da feira, nós temos, é uma feira muito democrática, então temos um espaço bem significativo da agricultura familiar aqui dentro, coordenado pela IMATER, que é o espaço de valorização da agricultura familiar, são mais de 50 mil metros quadrados, com 14 circuitos tecnológicos. Temos eventos paralelos importantes também, como o Fórum das Águas, que está tratando essa questão da crise hídrica aqui na região, é, sucessão familiar, que é o tema da feira, né, transmitir conhecimento, garante inovação, esse é o slogan. É, então são diversos eventos interessantes, paralelos, é, que compõem o sucesso dessa feira. A expectativa, então, é superar os números de visitantes em negócios do ano passado? Sim, a gente acredita que vamos superar e também o número de expositores, né, vamos, queremos fechar com chave de ouro essa edição, que merece. Eu conversei com o Ronaldo Triaca, que é coordenador-geral da Agrobrasília. A feira está completando 10 anos e se estende até sábado, dia 20 de maio. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.